Arruma aí que tá travado tudo, viu? Trava pra passar aqui essa bagaça A verdade tá morrendo também Pera aí que eu já olho, Matheus Até que não fugiu muita gente não, tá de boa Dá pra gente pegar aqui o Carnossauro, né? Que a gente perdeu E fica aqui do ladinho da cidade Com quem não quer nada Pra pegar reforço da guarnição Também que eles podem atacar e Acabar com a nossa festa, mas Por enquanto fica aí Pode colocar buff Para os Tuporodont Que você tem aí alguns aí, né? E Laminador Acho que você também tem algumas Você pode colocar Aqui A bombarda da Arábia do mod Não acertava nada Não a bombarda de Off-Impares 4 Tá, não vamos passar perto ali do cara, senão ele vai atacar a gente, né? Não queremos ir sem alto mar Não queremos ir sem alto mar Uma longa viagem marítima Tá atravessando tudo isso aqui agora Se não tem batalha marítima O bagulho era colocar direto Uma ponta de um continente pro outro aqui Abraço, velho Só faz esse tipo que eu ficava dando tudo isso aqui Se tiver batalha marítima Ataca aí o pilar de crânios Cadê seus stacks, gringor? Sei como me arrepender de perguntar isso, mas cadê? Pode colocar aqui Pode ser aqui Aqui você pode colocar defensor para corpo Vamos aqui para mata-tribo Vamos para cá Provavelmente eu faço algum exército aqui Para continuar brigando contra o Carlos para mim É, mas estou no limite, tem que liberar mais depois Senão o Arca vai só ficar forte de novo ali em cima Deixa eu andar subindo aí O Crocodzilla está chegando para ajudar o Kruger Fica de boa aí 50% que ainda Ok, é isso né Deixa eu ver aqui só no exército do Heoran que ele estava recrutando né Agora está tudo ocupado, então está de boa Espero que agora eu consiga pegar o exército do Morgor ali Só falta ele Olha Miawing, eu espero que você consiga ajudar com essa invasão contra o gringor aí Porque eu salvei você De muitos jeitos De muitos jeitos Ah, esquece a lore Aqui quem faz a lore sou eu Finalmente Caramba Aumentar mais com as caçãs Darktide foi odiado, vai lançar o show 30 de novembro Ah Para mim não muda muita coisa não, nem sou tão fã assim E também não ia comparar no lançamento, então Ah, essa que merda para quem estava esperando ser odiado né Ah, mas também nem sempre Mas às vezes é bom odiar porque Às vezes é dia para arrumar algum bug Melhor que ele lançar o jogo cagado igual Cyberpunk, sei lá Doce a acção do caos para vala de uma vez só Determinando a ameaça oculta Conclua essa sequência com sucesso para aumentar a chance de sucesso das ações clandestinas dos heróis homens lagartos de Nakai Enquanto diminui as dos inimigos Chance de sucesso das ações de heróis inimigos mais 15% Não Das ações de heróis mais 15% E depois sim, chance de sucesso das ações de heróis inimigos menos 10% Nice Nakai agora temos um encontro com orques Isso se o Cétrica deixar né Mas eu vou ignorar ele por hora, eu vou seguir meu caminho aqui O projeto do Herói daqui a pouco está pronto para bater nele já O que mais que a gente pode pegar aqui de dinossaurinhos? Pega uns laminadontes ancião, só pelo meme Talvez atravessar o mapa trave um pouco o jogo Anheim Eu vou ficar mais um turno de repauna antes de atacar ali Só para os dinossauros não ficarem muito machucados Ifrit, vamos para cá Devemos sair chegando nos heróis do Gringor É, eles nasceram por aqui Eu lembro que o Gringor estava perto da cidade Vamos bater para cá Por que a chance de buscar do Ifrit respeita 51% Eu queria muito entender 51%? Porque ele tem mais 11 Então seria 40% ali Nossa, eu não sei, mano Se está ganhando Porque a floresta de Anheim é capital e a própria Anheim não é Sei lá, bicho Os restos Um estranho acampamento repleto de status foi descoberto Uma fogueira ainda está acesa e uma palestra borbulhando Contudo, uma acionada de vida ao redor Apenas o trato retratando a agonia de uma fuga frustrada Em seguida, no meio do mato, algo se bila Esse saco precisa ser rápido como relâmpago Todos esses encontros marítimos do Warhammer seria muito bom para um RPG Vou até salvar aqui Vou pegar esse daqui Seus feitos em Antumar anunciaram a chegada de um clima favorável Vai emitindo maior movimentação nessas regiões Ok É, tinha comentado lá no Discord que ia lançar um anime de Cyberpunk hoje Acabar a sexta parte de Jojo eu vou assistir lá Falta acho que dois plugs só E aí Helren, voltou de viagem, meu querido? Curtiu os bois nos ares lá? Nossa, tem 18 aqui Imagina, viagem cansa pra caralho Tá, como não é o Gringor que está aqui, acho que vai ser tranquilo Só bora Esse daqui pode colocar pro Thunder Lizard Que aumenta a força de projétil E eu vou ter que tirar eles da cidade, né? Então provavelmente eu vou esperar eles me atacarem em campo aberto Senão não vai dar bom pra mim Ah, você... Já que o Skregg morreu não tem muito mais por que vir pra cá Vocês são amiguinhos dos Slytherin aqui? Não, né? Os caras estão com 17 cidades, minha meta na minha campanha Nossa, audiência presencial, velho 2022 Complicado, hein? Força aí, guerreiro Agora sim, é bom de estar reunido aqui Os dois juntos eu confio Um sozinho não bateu nessa galera, não E acho que é isso Qual que eu estou pesquisando aqui mesmo? O caminho? Ah, estou indo pra essa, né? Diminuiu o recrutamento global Show Aqui não tem nada que eu quero fazer Então só passa e vamos ver se o Gringor vem pra cima de mim no campo aberto Pra gente ter mais chance de vitória Que aí o Thunder Lizard a gente pode brigar livremente O Tic Tac ainda não matou o Kairos, velho Ele estava cercando a cidade dele, lá só tinha uma cidade Pois não Participar da guerra contra a dinastia de Hakaf? Opa Toma aí, cara Tô aqui pra isso, cara Se você chamar, eu tô indo Na Kair é isso? É proativo Ainda mais porque é caminho, né? Eu tô indo pra lá com ele, já O Gringor não quis ir brigar em campo aberto comigo Compreensível É só não deixar trazer reforço, então Tudo que tinha sim, Helen X1 de Demônio seria o Gringor contra o Nakai Ah, nem tanto O Nakai tá o Sonic aqui agora no jogo Tem tanta coisa buffando a velocidade do Nakai Que ele tá correndo pra caralho, velho E aí, Ender, boa noite, tudo bem? Ok Hoje eu vou capturar na província do Vassalo Defensor do Grande Plano, capturou um assentamento no Sangrento Pode deixar pro ShilohuaPack Não vai mudar tanto assim, perder esse dinheiro Vou até me buffar aqui de novo, que eu acho que acabou os efeitos De 27.000 fomos para... 36.000, maravilha Acumular dinheiro em caixa até não dá mais, velho Aparentemente o Tic Tac Toon já tá arregaçando ali Acho que eu vou ter que destruir a Piramide Negra de Magax também Ficar livre dessa bagaça Mas deixa eu destruir o Kairos primeiro Porque, né... Porque, né... Kairos e... Skarbrane de um do lado do outro Nakai contra Skarbrane vai ser uma briga legal Agora Pika, Morath Agora que eu entendi a pergunta que tinham feito aí Sobre... Anheiser Capital e a Floresta de Anheiser não Faz sentido, né... Clue out, Kord ZTAC Caso casado? Antes não era casado, casado? Clear awake, Doc Doc É bom mesmo, senão a Tatiana não ia me processar, velho É, o marido dela é advogado ainda, né... Aí fodeu pra mim, velho O que eu vou fazer? Pegue Talagor Hummm... Você vai adorar... Mas tá certo, Torrão... A Floresta não é capital... É ela não é mesmo... Por quanto tempo será que os exércitos dessas invasões ficam gratuito? Porque depois o Gringer vai começar a falhar Não é mesmo... Não é mesmo... Você vai me fazer mal! 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 A gente vai esbarrar no exército do Gringor aqui Não quero... Cinco reforços em um minuto e meio, né... Você pode colocar... Não consigo clicar no uraculo... Não consigo clicar no uraculo... Agora foi... Coloca... Bônus de vestida... Grontekio imparável... Que tá aí no meio das águas... Bem-vindo pra cá... Tô chegando já até... Tinha que demorar mais... O vacinado... Vem pra cá... Ok... Heorim... 27ª dose... Temos slot pra recrutar coisa... Então vamos puxar aqui agora... Ahn... Puxa mais uma guarda do templo abençoado aqui... Já vem em vara já, né velho? Nossa, todo turno tem que clicar pra vir em uma... É complicado, velho... Algo atrasado... Ahn... Sei que mandou a 27ª dose... Nem lembra, né... Ahn... Vamos colocar aqui... Põe dois Laminadontes... Eu gosto de Laminadontes... Eu gosto de falar Laminadontes... Acho legal... Não há tanto tempo Eu vou... Mas o grande livro de grudas Opa, ó, falta nove, hein? Falta nove, hein? Será que a gente bate essa manheta aí, velho? Obrigado pelo sub, Formiquinha, valeu pelo apoio, velho. Falta apenas nove, amigos. Nove subs. Crocodzilla, vamos descer pra cá. Temos dois exércitos dos reis da tumba aqui moladíssimos. Vem até aqui você. Tem que buscar, se a gente pegar um deles já... Já é vitória, né? Ai, Forbites! Algum dia bate? É, não sei, é porque só chegou em 51 por causa do lançamento do Immortal Empires. Então o hype já deu uma caída, tá ligado? Mas eu confio. Mas eu confio. Eu gosto com o Nakai e parece que ele nem tem medo de falar a frase que ele manda na tumba da série. Só fala qualquer porra de grito aí e vai aparecer uma frase inteira. Tipo, não falou nada. É muito bom. Olha lá. Choque! Impossível que choque quer dizer tudo aquilo ali que ele colocou na frase. O shape fala por ele, deve ser mesmo. Não, 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 não. E aí. Não. Tchau, tchau. Será que a máquina vai ser capaz de matar uma das invasões? Pô, esse cara é ruim de emboscada, meu amigo, toda hora, 80% de falha, isso aqui é uma poça com o olho dentro, muito bom, parece que seu namorado, acho que morre agora, em cima deve estar, sei lá quem, eu ia falar o Threat, mas eu lembrei que o Threat não começa mais aqui, culto do prazer, acabou o prazer, não existe mais, pode ir, pode ir, pode ir, colocar aqui relâmpago também, pode ser que seja útil, aqui pode colocar ferir, sei lá, setembro né, setembro não tem prazer, acabou, esse elfo parece o Dave, é porque tem aquele mod que muda os visuais dos heróis elfos, tem bastante variedade aí agora, é, tem o exército do Gringor que tá aqui embaixo, mas ele parece que tá muito afim de brigar, velho, que é meio heróico até, e eu também não tô muito afim de brigar com ele com o águia ativo, né, então vamos ver se ele vem aqui, velho, enquanto eu destruo o cara aqui do olho, porque aqui é o único espaço que eles podem passar, eles tem que por essa ponte aqui, ou passar pelo subterrâneo, né, vamos ver aí o que acontece, isso é, quanto menos TI de você saber, melhor, isso é um fato verdadeiro e verídico, velho, porque olha, qualquer coisa que envolva um aparelho ligado na tomada, a gente perguntar sobre TI, nossa, mas você não sabe arrumar nem o sinal da TV, não é o sinal de TI, velho, não telecomunicações, ah, mas é a mesma coisa, sim, eu já passei por isso, amigos, Tô batendo esses cadáveres aqui, né, porque cadáver não é bom deixar vivo, não, sei que essa frase ficou muito boa, mas é isso, pô, a pirâmide ficou grande aqui, tá uma porra, velho, lembrava que a pirâmide os reis atuam ficavam tão grandes nesse level 5, caralho, aqui eu já mexi, também já, aqui também, aqui, libera o slot pra recrutar, vamos puxar o Q aqui agora, ahn, outra guarda do tempo, ah, nem queira diploma não, viu, diploma só serve pra você pagar mensalidade, velho, em dia nem vale nada, acredite se quiser, hum, thunder lizard, vamos pegar uns dois thunder lizard só, só pela brincadeira, é uns três desse voador de bola de fogo, tá louco, deixa os orcs continuando sofrendo aí, gosto de imaginar que os orcs estão lá na muralha olhando o thunder lizard do lado de fora, e falando assim, e aí, vai lá fora bater nele, velho, ah, vai você, velho, ah, não, não, tá mais do bicho ali, hum, vamos tentar emboscar esse rapaz aqui, vamos ver qual de vocês dois tá melhor em busca do bicho ali, porque o calanguinho ali tá falhando em tudo, velho, e é isso, passemos, abraxo sangrento, cadê o skybrand, meu desafio, exatamente, forte, acabar essa campanha aqui, né, velho, eu tinha parado ela no meio porque o mod tinha parado de funcionar, depois da atualização, aí finalmente consegui loadar agora pra parar de crachar, aí aparece a invasão dos orcs, aí eu vou acabar a campanha, hoje não, provavelmente porque as invasões estão meio longe de onde eu tô, mas em algum momento a gente acaba, e vai dar pra quase dizer que a campanha do Nakai vai ser uma conquista mundial, porque eu peguei muito território nessa campanha, tem que considerar os aliados lagartos que eu deixei vivo por razões óbvias, né, e terra cubaçada. Cara, aqui em casa tem uns PC também, velho, PC milenar aqui em casa, velho, meu pai usou o meu PC antigo, e nossa, velho, eu tenho aquele PC, eu acho que desde os meus 10 anos de idade, velho, que ele me deu de presente, e meu, eu tô com 26 hoje em dia, então, pô, o negócio tem 16 anos, velho, e tá inteiro ainda. Eu não sei como que aquilo funciona, velho, assim, funciona trânicos e barrancos, né, mas como ele não usa pra nada pesado, tudo... É funfa naquela, né, você abre o navegador, trava tudo, mas... Enquanto se ele explodir, tá bom. Ok, nossa, as duas emboscadas falharam. Como é que é possível? Os reis da tumba tem os melhores scouts da história da humanidade. Da Gorgazan, adeus. Achou, vem, pega eu. O que que temos aqui? Cavernas de Cristal Dimensional. As cavernas das margens do Golfo Negro, visíveis na superfície por meio de abismos luminosos, são um elo do Império Inferior. Os opositores ao Conselho dos Treze que ousam perambular para essa parte dos ermos não tardam a subir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, nossa, velho. Acho que foi por causa desse PC antigo que eu aprendi o esquema de dar best com o escudo e dragão, para ele não poder soprar em você. Porque aí ele ia começar a soprar, você dava o best e ele parava de soprar. Beleza, não vai acabar. Agora você está morto. Não está acontecendo. O que é isso? 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 O que nós estamos pensando em mim? aqui, mano. Caralho, eu nunca pensei que fosse ver um Croc Segur de semáforo, velho. É dito que nas terras da Lústica, quando um Croc Segur quer pegar dinheiro, ele fica no semáforo fazendo isso aqui, ó. Só, pum, pum, jogando o bastão pra cima, tá vendo? Caralho, espécie rara isso aqui, hein? Não sabia que resistia não, mano. Tá, vamos atacar aqui o pico do tirano. Pô, eu também quero ser um Croc Segur da Ziga da balada. Como é que faz? Ah, eu não tenho o negócio que ele tem lá. Qual tem essas que ele tá usando? Canalizar? É, eu não tenho canalizar. F. Aqui. vamos bufar os Croc Segur, que você tem bastante, né? É, dá até pra baixar, né, Frit? Mas vai ser aqueles métodos não muito indicados, né? Mas hoje em dia é fácil achar por aí, velho. Só tem que tomar cuidado pra não achar o vírus, os 84gb de vírus, velho. Tá, como não deu de qualquer jeito pra atacar esse maldito aqui, emboscada, que provavelmente não toma emboscada, velho. se você realmente não pega o vírus. Sistema Windows 8 existe, velho, caraca! Pense em um sistema Windows 9, né, velho. Caraca! Pense em um sistema Windows 9, né, para a routers, velho, espolá. E aí vai passar a outra época. Aqui pode colocar aqui, Lord Crook, libertação de pizza 3. Maravilha. Eu quero saber pra onde você mandou seus exércitos gringos, porque era pra estar aqui, não? Mano, o gringor tá extremamente fraco, velho. Começou a invasão e ele tava muito forte, muito forte. Ele já tá extremamente fraco de novo. Apanhou, certeza. Mãos Sangrentes também, ó. Tá bem fraquinho já. Lua tortinha, tá forte. E o gron também, mas nossa... Eles ganharam essa ali depois, que é pra ser evento? Esse daqui? Acho que é. Todos eles acho que fazem aliança. Não, mas ele não tá aliança. Esse daqui! Ah, socorro. Vou botar uma blusa. É isso. Cadê minha blusa? Stripe reverso onde o streamer coloca roupas ao invés de tirá-las. É uma coisa inovadora na Twitch, velho. Na Twitch você só vai ver pessoas tirando a roupa e vai trocar de likes. Aqui, Zang já coloca roupas. É uma coisa que você nunca vai ver na plataforma, velho. Eu sou inovador nesse quesito aí. Tô tentando criar uma nova categoria. Ao invés de categoria de piscina, vai ser categoria de inverno. E cancelar isso aqui. Espero que vocês me apoiem na minha nova jornada de streamer modo inverno, gente. Tchau, tchau. 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 Cara, São Paulo não tem mais uma temperatura definida, né? Cada hora do dia, os deuses jogam um dado e o que sair cai lá do céu, mano. A recompensa maculada. Os estudos dos dedicados calangos trouxeram a tona de um antigo minério. Será que essa substância foi concebida pelas próprias ancestrais? Quando submetidos são as avançadas técnicas de forja, o minério é transformado em pontas de flecha e a Zagaia extremamente eficazes. Contudo, ao começar a usá-lo, alguns dos seus outros, agora os Resident Sauros, ficam doentes. E o povo começa a questionar a segurança do metal. E se ele foi plantado propositalmente pelos inimigos do Grande Plano, se continuar a usá-lo, eu acho que vou. Toco a opção escape. Tô triste que eu não posso passar... Passar a cidade pro Kruger, né? Então ele vai ficar bem fraco aqui embaixo. Jack Sparrow! Parece que o cara do último Pirato de Caribe fala muito. Cadê o Jack Sparrow? Olha que briga que temos pro Nakai aqui, meus amigos. brancos. Dentro de Stormhang, nós temos... Skarbrangel exilado e Abracos sanguinário. Finalmente, um oponente digno. Nossa batalha será lendária. Sim! Kede aí, meu amigo. Essa é o botar, obviamente. Cheio de escolhido de corte também. Será que a gente apanha? Vamos ver... Ahn, e também ajudar os todos os lagartos possíveis. Que isso a gente tá fazendo no passar da campanha já. Tá, vamos sair correndo ali pra pegar o portão. Gossíssica aqui atrás. Gossíssica! 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 Abra a porta, pôr! Alakamas! Tens o arco! Eu não quero me esquecer! Corba você! O que é que eu estou indo? Dá licença que eu estou entrando. O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? Não sei como estão as suas magias aqui, Nakai. Buf, buf, buf. Eu estou mandando só você também para apanhar menos. Ah, você tinha saído daqui, pô. Vou jogar o famoso raiozinho aqui da galera. O que é que está indo, amigo? É só atirar nos caras. Agora perdeu a oportunidade. Essa aqui vai ser bonita, hein? Olha essa linha maravilhosa que tem para jogar uma máquina dos deuses. E junto a isso a gente joga o tornadinho aqui para dar mais dano ainda neles. E lá vem. Tome. Que vêm cegos comigo. Lá vem o tornadinho junto. Scarbrand veio me desafiar, amigos. Será que a gente mata ele? Eu não sei não. Nossa, você já está me apanhando. Você está louco, velho. Eu acho que a gente apanhar, mas caralho. Eu acho que vocês vão ser minedas. Porra. É metade da vida, já era? Tonsor aqui. Tonsor aqui. Tonsor aqui. Meteoro ali para dar uma ajuda, velho. METEORO DE PEGASUS Tenta voltar você aqui que você vai pegar pra caralho Bebufa de novo ai Nakai E pancada nele Poxa, eu queria entrar com uma lagartinha na cidade Para tudo Viu, vai atrás TAC TAC Tira o Surto Psicótico do Nakai se você conseguir Não sei porque não deixa clicar nele Para tirar o Surto Psicótico você tem que vir aqui Clicar no carinha manualmente porque não dá para clicar nele para um tipo no cartão Mais um cometa aqui velho Acabei de estar morrendo hein Nunca duvidei Nunca duvidei Para acabar Eita porra Some aí lixo Use o Surto Psicótico Não calei Eita porra Que senta Descubriu Ocupo O grosso deserto daquele já foi Ataxos Atenção Temos um outro herói aqui, deixa eu invocar o Laminadont, agora acho que vai dar certo. Foi. Só o povo correr, velho. Mas olha o primeiro sofrimento que o Nakai teve há muito tempo, velho. Fala com tranquilidade. Corra, Nakai! Mostre o significado de velocidade mais uma vez! Zoom! Vai muito puto, velho. Pega, Nakai! Pega, Nakai! Para de atrapalhar o Nakai, sai daí, porra! Uma investida, Nakai, só para a gente ver essa investida bacana que deu para ver nesse batalha. O cara só quer correr, não quer nem bater mais. Ou é esse aqui que você quer pegar? Aeee! O cara não conseguiu terminar a animação de investida, velho. Tá tomando tão rápido que não conseguiu terminar de bater, vai fazer a animação. Agora vira de novo aqui, vai lá. Tem um pelinho básico. Cansou, bebê? Cansou nada, toma! Muito bom, ele não consegue terminar a animação, velho. Ele bate já e já está correndo de novo. O Nakai está levemente bugado por causa da velocidade dele. Eu realmente queria um monstro. Muito bom, Nakai. Ok, sofrido, mas Nakai sobreviveu o combate. E é isso que importa. Vou pegar essa bagaça aqui. E dar os atributos agora aí, velho. Fim da hemorragia. O retorno permanente do exilado foi. E se não é inibido, seriamente prejudicado por uma derrota detalhada em batalha. Derrotou o Scarbrand e o exilado. Força da arma mais 8%. Bolo de vestida mais 5% pro exército do senhor. Bom. Aqui dá pra gente pegar... Deixa eu ver... Hum... Seria bom um dinuzinho de cura ali, hein. Porém, eu gosto de Laminadont. Acho que vou pegar uma Laminadont de anciana. Duas. E no lugar desse aqui, eu vou pegar outra guarda do templo. Pra quem não tem por que ter esse bichinho agora, né. Guarda do templo é melhor em todos os aspectos. E no lugar desse daqui, eu vou pegar o que cura. Porque poderia ter salvo e vida do Nakai ali, se eu tivesse que te curar. Tezer... Vamos pegar aqui o Salão das Bruxas. Olá, irmãs do Crepúsculo. Vocês não tem nada em conta com vocês não, irmãs. Vocês só tem essa cidade aqui. O que é bem? Me rica a minha. Jansl tá! Eu dirijo o Salão das Bruxas. Poupa. Eu dirijo o Alba. Eu te pedi a minha. A minha! Eu te salva. Eu te apertei. O Alba! Alguém não terminou de destruir a torre negra de Iaia Arkham aqui. Tá tão simples de matar. O vacinado. Vamos subindo aqui ainda para a morada do Biskorescara. Seja lá o que for um Biskorescara. Finalmente tinha o exército de vocês. Eles estão brigando com as irmãs. Estão, por isso que tá difícil então. Esse aqui tem bastante gente até, hein. Aqui começamos com o cerco. Ainda a vitória pica. Dá pra deixar eles um pouquinho mais aí. Sem pressa. Aqui dois torres do exército tá pronto. Aqui já foi. Vocês que estavam emboscando não deu certo. Mas o Fiskit tá aqui na nossa frente agora. Então... Vamos pegá-lo. Vem até aqui. Acho que aí você vai pegar o reforço, né. Vai. Show. A gente destrói aqui. Palau. Só passar o carrinho em todo mundo. Adeus, queime do osso. E pega aqui a cidade... Faz que eu costumo revassá-lo. Peraí. Esse aqui tem atributo especial, aparentemente. Protetor de ossos. Que os mortos possam descansar onde eles foram enterrados. Agora e no futuro. Derrotou o senhor da guerra. Fiskit. Armadura mais cinco. E atributo causa medo do outro ar contra o Skaven. Acho que já causava medo normalmente. Mas tudo bem. Pode colocar a hora de vigor? Não. Essência física pra Croc Segura é interessante. Mas aumentar o dano deles é melhor, né. O Aral da Morte, que eu já até li, então. Aqui, tudo faz o que eu vou colocar. Porque eu só preciso liberar... A segunda linha de skills ali. Pra melhorar os Crocs Seguras ainda mais. Aqui, pode buffar aqui. Põe os céus turvantes pra você. Pois é, estamos chegando no primeiro milhão de dinheiro. O bom da campanha do Nakaia atualmente é isso. Porque é basicamente você sai. Bater em tudo e todos. E você nem precisa se preocupar com dinheiro. Dinheiro você vai ter. Só vai e seja feliz. Inclusive, aqui eu tinha feito emboscada, né. O exército que estava aqui, acabei de estar esquecendo. Muito bom. O gringo sai daqui. Ele deve estar muito ocupado com a outra facção, né. Passemos. Ele deve estar realmente muito ocupado com a galera de Kataya. Porque não veio nenhum stack pra mim. Parece que ele já perdiu todos. Pois não, Henrique. Não, quero nada não. Se vira aí, ó. Eu não pretendo bater em você, mas também não vou fazer aliança. O que é isso? Praticamente, velho. E os elfos da floresta eu tolero. Então, eu chamei um invassalo ali no acampamento de Orion. E vou ter que chamar agora as irmãs do crepúsculo. Porque elfos da floresta respeita a natureza. Então, tá tudo certo, velho. Não vai incomodar a lustre. Precisava montar outro exército aqui em cima, velho. Ou eu deixo só o zoom pra brigar aqui contra o gringo. Ou eu vou continuar batendo no arco com o Ifrit. Se não, ele vai só voltar a ficar forte, velho. Deixa eu fazer isso. Até eu consigo montar outro exército. Aí eu monto ali perto do zoom pra ajudar ele. Eu quero quebrar os defendeiros da floresta. Eu quero quebrar a reserva automática pra vassalizar elas. Eu não pego fácil isso. No momento elas vão tirar o exército daí. Tem muita cidade pra pegar enquanto isso. Tem muita cidade pra pegar enquanto isso. Mas a campanha tá longa pra caramba já, Taylor. Estamos no turno 117, velho. Até porque eu tinha jogado ela em live, aí teve a atualização do jogo e ela pode funcionar por um tempo. Mas agora já tá tudo nos conformes e eu tenho que acabar a campanha pra continuar o que eu tava jogando ontem. Senão a gente para a campanha no meio. E aí... É foda. Aqui pra mim a gente vai ter que lutar, velho. Tem muito Xabit aqui, velho. Não só o Xabit, né, velho. Guarda-tumbo pra caralho. Tem muita coisa, velho. Acho que eu vou entrar aqui mesmo. É estranho ver o tamanho do Sauru pavorou depois de ficar usando Thunder Lizard por tanto tempo, né? e com o Krogar Munde, o Krogar Munde! Krogar Munde! Mas é isso. Vamo da' ali. É que vai ter arqueiro pra baralha, velho. Vai lá, Coate, dá uma força ali. Em teoria, o Coate consegue esconder as minhas tropas. Tem essa aura que ele esconde. Não só ele esconde ele, mas ele esconde qualquer coisa. É só ficar aqui protegendo as tropas. Como é que ele tá tirando o bicho que eu escondi? A hora que eu vou acessar. Ok, foda-se, já estão nascendo uma muralha, vamos para cima. Continua! A tempo cai! Eu falo isso direto! Questão de rejogabilidade, Warhammer 3... Ele ganha de muito jogo que lança hoje em dia, velho. Fácil, fácil. O que eu sei, ele camufla tudo, velho. Tá louco, o piso desceu aí, velho. Nossa. Tô louco. Tô louco, tô louco, tô louco. Tô louco. Aproveita aí agora e bate, né. Tô louco, Tup Tup. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. Tô louco. O ar-hemer é que nem vinho. Eu não bebo vinho, mas o que vinho quanto mais passa o tempo também é mais gostoso. Eu不了ativo. Eu não puxei. Tais que cruz faltando agora. Tem que ir emborarer no exposed, velho. Desculpa, eu li mudar ação. Vai lá. É só vocês queirem atirar, né? Porque vocês estão sambando aí e não estão atirando porra nenhuma. É, acho que vai rapidinho. E aí 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 Infelizmente ele pôsou quando não era para pousar E aí Se eu voltar aqui ele vai aparecer lá embaixo, eu acho, né? Vamos ver E aí E aí E aí E aí Só que ali é um lugar muito bom E aí 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 O Homem É Olha só E aí E aí E aí E aí Pena que ele está dando uma desviada, mas algum dano vai causar E... morreu Pena que ele está dando uma desviada Pena que ele está dando uma desviada Só que ele está dando uma desviada Pena que ele está dando uma desviada Como eu queria poder entrar com uma desviada pavorosa A Cidade Tem uma desviada de back ela também Acho que isso não mandei ainda Eu acho que vocês não vão dando muito bacana nesses constructos não, apesar de dar dano perfurante, tenta me cedo aqui, olha Seguir as ney cara, já é um pouquinho melhor esse dano aí Tenso Q! Drocta Mondi! Opa, só não pode ver se ele consegue entrar aqui? Nem consegue mesmo? Se ele conseguisse aí, filho Eu achei que ele não conseguia, velho Vencemos família Ai 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 Solta o Thunder Lizard né, que ai não tem como eu pedir para os caras, dar para ele ficar na cidade, porque é mod então esquece Agora sim Boa, outro game Você deve morrer Jocai Eu acho que o General é de base Eu acho que o General é de base Muitas emoções para ele A gente tem um senhor aqui focado em uma esfingenda Não Eu acho que tem um senhor no meu cavaleiro Junkka Hum, você está indo para cá A gente tem um senhor Eu acho que eu tenho um senhor Eu acho que eu tenho um senhor Eu não tenho um senhor Eu tenho um senhor Seria muito cheio Até você Eu tenho um senhor Eu tenho um senhor Eu tenho um senhor Eu tenho um senhor Voltou aqui Coate também Tantso Tintu Tintu Vou deixar você ir olhadando e você vai pra cima de Nambuco. Vai lá. O meu generador está quase morrendo, isso é bom. O meu generador está quase morrendo, isso é bom. O meu generador está quase morrendo. Faleceu. Se ele faleceu, a galera que vai derreter mais rápido. Agora a gente está em uma posição muito boa para franquear com o nosso Nambinadontes e o Perfurante. Vai cair tudo bem rapidinho também. Foi praticamente todo mundo já. O que você está indo, amigo? Você é projétil, cara. Muito bem, Saro Pavoroso. Você salvou a batalha. E vai se livrar. E vai cair. R$1,000, porra você não se torna. R$1,000, porra você não se torna. R$1,000, porra você não se torna. Achei que você ia morrer ao abrigar Mas... Muito bom Nunca duvidei Você não vai brigar mais ali né Que você já tá bem zoado aí Achei que você ia morrer Tiração Próxima